E aí meus amigos, Alexandre Leps trazendo pra vocês mais um vídeo de Eldering Hoje eu vou estar mostrando um dos melhores métodos de farm de runas Você já pode habilitar ele mesmo no início do jogo, tá? Talvez você não tenha uma arma muito boa, mas é possível Mas eu indico vocês utilizarem quando já estiverem ali mais no midgame, ok? Já passou a região de Lingrave, avançou um pouco pra outras regiões, beleza? Então eu vou estar mostrando pra vocês como fazer esse farm Espero que vocês gostem, esse vídeo vai estar na nossa playlist de guias Que eu estou deixando na descrição, juntamente com a nossa playlist da série em gameplay que eu estou lançando Se você puder me dar uma moral lá no Instagram, segue Alexandre Leps Eu faço lives na Twitch, é só seguir LepsTV Dados recadinhos então, bora pro vídeo É o seguinte meus amigos Pra fazer essa quest você vai ter que conversar com o NPC que fica bem aqui na porta do cemitério à deriva Quando você começa o jogo, sai A primeira coisa que você encontra é esse NPC Ele fica aqui bem onde tem essa primeira graça, tá? Você vai conversar com ele E depois ele vai seguir pra próxima região do jogo Então se você estiver fazendo isso no início É possível que você passe aqui pelo castelo Tempezuel Pelo lado, tá? Então tem essa estradinha aqui, ó Vem aqui por baixo da ponte Vem pra esquerda Contorna tudo aqui Vem seguindo, tá? E dá pra você passar pra essa próxima região aqui Sem ter vencido o castelo Que é bem complicado, diga-se de passagem E aí, esse NPC, ele vai estar exatamente aqui nessa igreja, ó Igreja da Rosa Então eu vou usar um ponto de viagem rápido que eu tenho aqui perto E já vou pra lá Certo? Tá aí o local certinho Chegando aqui na Igreja da Rosa Você vai se deparar com o NPC Se ele não estiver por aqui é porque Você vai ter que passar o castelo Tempezuel E vencer o Godric, ok? Então talvez não consiga fazer tão no início assim Aí, conversando com ele Ele vai te dar algumas opções Sempre responda a primeira opção, ok? É porque eu já respondi E aí você vai receber os itens que ele te dá, tá? Que é o dedo sangrento fétido A gente vai usar esses cinco dedos aqui E então, depois a gente vai voltar Pra conversar com ele novamente Pra você usar o item que ele te deu Que é o dedo sangrento fétido Você precisa garantir que seu jogo está online, ok? Então, coloca online aqui Aceita os termos aqui Acordo de uso de dados Volta, né? Se for necessário Sai lá fora Sai do jogo Entra novamente Aí você vai ver uma mensagem Né? Welcome to Elder Ring online Alguma coisa do tipo E aí sim Você vai estar online Caso você não faça isso, né? Essas duas opções aqui Vão ficar desativadas Ok? Então agora a gente vai usar o dedo fétido Que ele nos deu cinco vezes Depois que eu completar isso aqui Eu retorno Pra gente dar continuidade à quest A gente vai invadir outros mundos Com esse item Pronto, meus amigos Aqui a gente finaliza então Usei todos os cinco dedos Que ela nos deu A gente pode voltar lá agora Pra conversar com o NPC Voltando aqui pra conversar com ele Eu estou feliz que você está aqui Estou feliz que você está gostando do meu dono Hum Eu sabia do começo Você tem um sabor de sangue A gente vai responder que sim Novamente Hum Sim Quem iria terá de qualquer outro jeito? Agora Pegue isso Ele vai nos dar o favor De Lorde do Sangue Para o seu final tratamento Soque a roupa Com o sangue Normalmente Esse ritual Involveria A gente vai matar A própria mulher E recantar A sabedoria Dos dois dedos Mas Desde que você é Maidenless O sangue De qualquer Maiden Ele pede então Que a gente embeba Esse item Que ele nos deu Com o sangue De uma donzela Vou mostrar um local Pra vocês fazerem isso E a gente volta Aqui pra conversar Com ele Novamente Agora meus amigos Vocês vão vir Até os quatro Campanários Certo? Esse aqui Fica no lado esquerdo Aqui de Lyurnia Vem subindo Pra essa Tarvore aqui Segue os caminhos Segue aqui Pra direita Chegando aqui Chegando aqui Você vai encontrar Os quatro Campanários Aqui na parte Mais Nessa torre Norte A última torre Você vai pegar Esse baú Que vai te dar Uma chave Pra você Conseguir Acessar Um portal De uma dessas Torres Então vem aqui Pra esse portal Da esquerda Ok? Você vai ter que Usar essa chave Imbuída Vamos usá-la Pronto E ela vai nos Teleportar Pra um local Onde a gente Vai encontrar Uma donzela A gente vai voltar Lá pro início Do jogo Não sei se você Se lembra Daquele local Onde a gente Começa E tem um boss Inclusive Olha o boss Jovem Nobre Enxertado Vamos pra cima Dele Sem dó Pronto Vencido Espada reta Ornamental Escudo dourado Com brasão De fera Tá aí Vamos seguindo Em frente Lá em cima A gente vai Encontrar Uma igreja Vai ter A donzela E a gente Consegue Beber Então Aquele item Com o sangue De donzela Subindo aqui Tá aqui Tá aqui A igreja Tem uma donzela Caída A favor Do lord Do sangue Pronto A gente Embebeu A gente pode Voltar lá Agora E conversar Com ele E a gente Volta aqui Conversa Com ele Ilamkin You've completed Your final Trial And with this You are A formal Inductee A knight Who will assist Luminary Moog The lord of blood In the establishment Of a new dynasty Now Give me your finger This noble blood Will be An immutable Badge Of honor Once it Settle Inside Of you A gente Vai oferecer O nosso Dedo Pra Completar Essa quest Tá Olha Que Tenso E a gente Recebe O dedo Sangrento Esse item Aqui Vai servir Pra que você Possa fazer Invasões Infinitas Tá Então Tá aqui Mais um Objetivo Que você Cumpre Fazendo A quest Dele Ele vai Nos dar Mais um Item A medalha De cavaleiro De sangue Puro A medalha De cavaleiro De sangue A medalha De cavaleiro De sangue De sangue Deino Carvalho De sangue Puro Mas Você Não A A A A reunião deve esperar até que a dynastia da Mooguin comece. A Moog Luminária ainda esclarece ao lado da divinidade. Nós devemos endurecer um pouco mais. O local da audiência, vamos lá. Chegando aqui nessa área, ali já tem uma graça que você pode descansar para registrar o ponto de viagem rápida. Saindo aqui da estrutura a gente pode usar o cavalo. Vou mostrar rapidamente para vocês a rota para o local do farm, ok? Vamos lá. Muito cuidado, tá? Esses inimigos são lerdos, mas eles são muito fortes. E aí... Cada inimigo aqui vai te dar cerca de 2.044 runas, tá? E aí você pode matá-los, repetir o processo e é bem tranquilo. Tá aí, hein? Um farm rápido e extremamente eficiente aí para o mid game, tá meus amigos? Então, vai limpando essa área aqui e é GG. Meus amigos, é só fazer a limpeza. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de deixar sua avaliação. Comentário dessa forma o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas. Se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever. Lembrando, esse vídeo vai estar aí na nossa playlist de vídeos de Elden Ring. Não deixe de conferi-la. Vou postando aí sempre novos vídeos, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Tchau, tchau!